Música Estamos em direto da África do Sul, onde Nelson Mandela acaba de ser libertado depois de 27 anos de prisão. Nas ruas vive-se um clima de alegria pela libertação do ativista, que se tornou um símbolo da luta pela igualdade. Mandela, 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 seguiu há pouco para Cape Town. Está bom já. É tudo por agora.